Suspenso o concurso para preenchimento de vagas no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. O prédio onde acontecia o concurso em Brasília apresentou problemas na estrutura e as provas tiveram de ser interrompidas. O concurso foi suspenso devido a problemas na estrutura do segundo andar de um prédio onde aconteceriam as provas neste domingo. No local, 4 mil candidatos tinham acabado de iniciar as provas para os cargos de técnico e analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que atua no Distrito Federal e em Tocantins. A empresa CESP-UNB, organizadora do concurso, esclarece que uma nova data será informada. Os 54.983 inscritos poderão fazer novamente as provas. O TRT oferece 28 vagas e mais um cadastro. A presidência do TRT da 10ª Região considera lamentável o ocorrido e ressalta que vai acompanhar os desdobramentos para que nenhum candidato seja prejudicado.